Música Quando eu me vi no beco sem saída Jesus me deu a mão, amém Ouvi-me tu dizer que eu era uma perdida E que meu caso não tinha mais solução Quando eu me vi no beco sem saída Jesus me deu a mão e disse Vem pra te levantar Te ajuda a caminhar Você não está sozinho Eu sou teu Deus e estou contigo Pra te fortalecer Não vai mais perecer O pior já passou, aprendeu com a dor Se levante porque eu sou o Senhor O Deus salvador O teu salvador O teu salvador O teu salvador Amém Obrigado.